Bom, eu vou responder a um vídeo com o seguinte título Felipe Heim refuta Douglas Inteligentista Esse Heim é um cidadão que eu reagi a um podcast do Monarque com a participação dele e num dado momento eu recebi o seguinte comentário Vamos assistir Douglas, o Heim disse que no seu vídeo do pêndulo de Foucault no geocentrismo não tem prova nenhuma porque não tem equação matemática Veja, eu fiz um vídeo sobre o pêndulo de Foucault numa terra que não rotaciona e eu digo num vídeo que o pêndulo de Foucault não prova a rotação da terra Aí esse tal cidadão Heim falou que não há nenhuma matemática por trás dessa ideia que não há prova matemática na minha afirmação E aí eu recomendo para ele estudar um livro chamado Mecânica Relacional que lá nesse livro ele vai encontrar a fundamentação matemática para o pêndulo de Foucault numa terra que está parada, ou seja, no geocentrismo Ele não sabe absolutamente nada de matemática Manda ele ler o livro lá do André Koch de Mecânica Relacional Aquele vídeo é pura mecânica relacional, certo? E que livro é esse? Bom, esse é um livro que é dividido em duas partes Na primeira parte, o autor descreve a física velha, o mundo velho, como ele coloca E nesse mundo velho, o pêndulo de Foucault seria uma prova da rotação da terra Porém, isso não é sequer um resultado do livro, é apenas uma introdução Na parte 2, onde ele começa a discutir a física nova, a mecânica relacional Ele volta a falar do pêndulo de Foucault E ele afirma o seguinte Ou seja, ele está afirmando que pela mecânica relacional Que é a ideia que ele está introduzindo no livro É a ideia principal do livro O pêndulo de Foucault não pode ser mais usado como prova que a terra gira Exatamente o que eu aleguei E antes de fazer essa afirmação Ele faz toda uma demonstração matemática dessa ideia Ok? Vamos ver então O que o tal do Heim vai dizer Mecânica relacional, é isso O pêndulo de Foucault É nesse livro que vai falar do pêndulo de Foucault para o geocentrismo André Corre, Torre Assis Ele não faz a menor ideia do que é mecânica relacional Ele não sabe do que se trata Ele não conhece o trabalho do André de Assis O André de Assis é um físico que diz que a relatividade está errada O cidadão aí não faz a menor ideia disso Vamos continuar Da Unicamp Esse livro aqui? Uhum É esse livro aqui Douglas? Sim Diz aí pra nós É É esse livro aqui Chet? Olha o balde de Newton aí É esse livro aqui Chet? Que ele mandou O cara fica repetindo a mesma coisa várias vezes Sim, é esse livro aí cara Vamos ler? Vamos ler Aliás, eu indiquei esse livro pra ele Porque eu sei que é muito fácil achar o PDF do livro É só você colocar no Google Mecânica relacional E já aparece o PDF pra você baixar É o livro que ele mandou eu ler? Dedicado à memória de Isaac Newton Que indicou o caminho para gerações passadas, presentes e futuras O mal desses caras é que eles acham que eu não corro atrás das paradas Sei Aí tu vai perceber que o cidadão mal consegue fazer uma pesquisa no sumário Ele vai pegar uma parte do livro que basicamente não tem nenhuma relevância pra discussão Ele vai pegar a introdução do livro E nem se preocupa em investigar quais são os resultados do livro Ele poderia parar e pensar Por que o Douglas tá me recomendando esse livro? Vamos lá Aqui ó Pêndulo simples Movimentos oscilatórios É aqui? Hum É aqui que eu tenho que estudar? Hein Odogo? Não só aí Eu tô em física Sim, estudante de astronomia Me fala aí, Céli Pêndulo de Foucault Página Quer dizer Graduando, né? Porque um doutor ainda poderia ser estudante de astronomia Não é o caso dele Ele é um graduando em astronomia Em 79 Hum A demonstração mais impressionante da rotação da Terra foi obtida em 1851 por Foucault A referência original em francês Sua tradução para inglês se encontra Tá refutado na primeira Primeiro parágrafo do livro que você mandou eu ler Cara, que pessoa mais idiota, velho Da moral, cara Aí tu vê Esse é o nível de refutação do cidadão Se ele fosse uma pessoa séria Se ele fosse de fato um pesquisador Um cientista Ele iria ler Um pouquinho mais do livro Iria perceber que o livro, na verdade Concorda com a minha afirmação De que o Pêndulo de Foucault não prova Que a Terra gira Mas ele não faz a menor ideia disso Ele não faz a menor ideia do que é a mecânica relacional Ele não faz a menor ideia do trabalho do André de Assis E canta de galo De uma maneira patética E na verdade só faz passar vergonha É até ridículo E o ridículo é você ver Uma série de NPCs Como o Super Xandão gosta de chamar Aplaudindo o cara E tecendo os comentários mais agressivos Contra a minha pessoa Gente pedindo a minha prisão No comentário Teve até um cara que me ameaçou de morte Nos comentários Esse é o nível Do seguidor Desse cidadão aí Bom Só que Nem todo seguidor Desse cidadão É um NPC Gado alienado Loucão Ainda tem algumas pessoas lá Que raciocinam E teve esse cara aqui Que eu nem sei quem é Tá Mas que percebeu A desonestidade Do tal Raim E ele fez o seguinte comentário Para os desavisados Que acreditam que Raim Tem alguma ética Argumentativa Ou humildade Para reconhecer Que no momento É incapaz De compreender Um estudo científico Vá para a página 272 Verificar com os próprios olhos O que o autor Conclui Em seus estudos E daí Ele vai citar A parte do livro Que justamente fala O que eu afirmei Na live Então O autor do livro Prepara o terreno Ele faz toda uma argumentação E introdução Ele desenvolve A matemática Da teoria E chega à conclusão O pêndulo de Foucault Não pode ser usado Como uma prova Da rotação da Terra Certo? Olha o que o Felipe Raim Responde aqui Para o Para o escrito dele Olha só Tu tá lendo O que tu mesmo Está escrevendo Parabéns Você acaba De refutar O geocentrismo Absoluto Aí o cara Responde Eu refutar Você está fazendo Muita confusão Não estou defendendo Nenhum dos lados Muito menos Quero provar Teoria alguma Nem sequer Sou pesquisador Acadêmico Nem estudo De forma profissional Essa área da ciência Só estou expondo O fato De que você pegou Uma fala Do seu colega Não sou colega dele Quer dizer Eu sou colega De físicos sérios Pesquisadores Honestos Não desse cidadão aí Abriu uma página Aleatória E ignorou A conclusão final De todo o estudo Do autor do livro Que era o ponto Do seu colega Já pensou Na possibilidade Que quem Não consegue ler O que escreve Ou não consegue Ouvir o que fala Seja você próprio Daí o tal Jaime Ele percebeu Que Cometeu um erro Tá E Qual foi a atitude dele Abriu uma live No mesmo dia Tentando Passar um pano Se justificar E começou A atacar O livro Ele dá coraçãozinho Num comentário Que diz o seguinte Jaime Esse livro É puro lixo Perceba Foi ele que pediu A fundamentação matemática Da ideia Do pêndulo de Foucault Na terra parada Eu indiquei pra ele Essa fundamentação matemática O que é que ele faz? Começa a atacar o livro E aí Eu coloco aqui Uma outra parte Interessante Do livro A Seção 8.4 O autor diz o seguinte Como vimos anteriormente Leibniz e Mark Enfatizaram que o sistema geocêntrico De Ptolomeu E o sistema heliocêntrico De Copérnico São Igualmente válidos E corretos Com a mecânica Relacional Conseguimos implementar Isto Quantitativamente Ou seja A matemática da coisa Mostrando a equivalência Entre as visões De mundo Tá? Bom E Teve mais pessoas lá No canal do cara No vídeo dele Dizendo que me refutou Que perceberam A desonestidade Teve esse Cara aqui Pedro Sena Comentou o seguinte Felipe Reim Você acredita que refutou Porque você não tem sequer Uma graduação Sim A refutação dele Na verdade Ô Pedro Não é nem a refutação De um bom estudante De graduação É a refutação De um moleque É uma coisa muito imatura É ridículo Na verdade Ele tá cantando Vitória Mas Não consegue perceber Que É ele mesmo Que tá passando vergonha Por isso acredita Que refutou Ressalto O Douglas Aleodin É doutor em física Sim Eu sei do que eu tô falando Eu conheço A mecânica relacional Eu conheço O trabalho do André de Assis E é justamente por isso Que eu indiquei o livro Pro cara Mas ele sequer Tem a humildade De fazer uma pesquisa Honesta Séria Tentar entender O porquê Eu tô indicando esse livro Na sua arrogância De querer refutar Todo mundo Nas pressas Ele pode se tornar Um mau caráter Tá Portanto Esse vídeo serviu Somente como Uma calúnia E difamação Contra um colega Universitário O seu comportamento Deve ser reprovado Eu li Uma série de bobagens De abobados Que não conhecem E não entendem O conteúdo Disseminado por ele Ressalto novamente Esse vídeo Serviu somente como Uma calúnia E difamação Contra um colega Universitário Aliás Esse vídeo Preguiçoso Presunçoso E mal educado Passou longe De uma refutação É puramente Uma calúnia E difamação Preguiçosa Presunçosa E mal educada É isso mesmo Parabéns Pelo seu comentário Mesmo Numa manada Totalmente alienada Loucona Ainda tem Algumas pessoas Com Alguma seriedade Que ainda Pensam E aí Eu fiz um comentário Lá no canal Do Raim E aí eu falei Assim Mas tu não refutou Nada Se tu bater Um papo Com o autor Desse livro Mecânica Relacional Que eu citei Ele vai te dizer Que é contra O Big Bang Pois é Ele é contra A expansão Do espaço E que é favorável A teorias Tipo Luz cansada Já propôs Inclusive No livro A equivalência Das forças iniciais Via princípio De Mark Do pêndulo de Foucault No geocentrismo E heliocentrismo Melhora As tuas refutações Aí Pois elas são Muito amadoras Típicas De estudante De graduação Se achando O doutor Olha o que ele responde Realmente Eu não refutei Nada Quem refutou Foi o livro Que você indicou Nesse momento Aqui Ele ainda Sequer tinha lido A parte do livro Que diz Exatamente O que eu afirmei Que o livro Diria Ou seja O cara está Totalmente Viajando Na maionese Resta agora A esperança Das pessoas Pegarem Para ler O pdf Disponível De graça Na internet Ridículo Cara Ridículo Patético E aí Teve um cara Que comentou Lá no meu canal Refuta o cara Se é tão fera Livro existe De tudo Sempre existirá Gente disposta A tudo Para provar Sua realidade Aí teve um comentário Muito lúcido De um cara Que conseguiu Resumir Bem Essa treta Vamos ler Ele já refutou O rime Falou Que o pêndulo De Foucault Prova A rotação Do planeta E que o vídeo Do Douglas Dizendo o contrário Não tem matemática E por isso Está errado Só que O livro Mecânica Relacional Tem matemática O suficiente Para manter O que o Douglas Fala Que o pêndulo De Foucault Não prova A rotação Da terra Aí vem o rime Lê um parágrafo Do livro E conclui Que o livro Em nenhum momento Diz que o pêndulo De Foucault Não é uma prova Da rotação Da terra Sendo que O livro Não só fala isso Como Demonstra Matematicamente Aí O rime Percebe a besteira Que fez Faz uma live Para dizer que errou E que o livro Não presta Ou seja O único argumento Do rime Era Não tem matemática E esse único argumento Já foi refutado Aí vem você E diz Para refutar O rime Sendo que O rime Já foi refutado Há muito tempo Pois é Só que Esse indivíduo Aqui O tal De Adriano Ferreira Ele deve ser Um gato Raimeniano Que não consegue Perceber Que o rime Está levando ele Para o abatedouro Não é verdade? Bom Aqui mais um comentário No vídeo Do cidadão Que vai dizer o seguinte O Douglas Está com a razão O pêndulo de Foucault É explicado Pela força de Coriolis Força essa Que também Estaria presente Numa terra Imóvel Se todo o universo Estivesse girando Ao redor da terra Seriam produzidas As mesmas forças Inerciais Da terra Que gira Em relação As estrelas fixas Perfeito Exatamente isso Ou seja A força de Coriolis Agiria Da mesma forma Sim Esse é o cerne Do livro Esse é um dos pontos Centrais do livro Que o tal Raim Não faz a menor ideia Aí No vídeo Do pêndulo de Foucault Eu recebi Um comentário Muito cordial Esse sim De um colega De física Um professor Da UFJF Que até me adicionou No facebook E eu confirmei Realmente Que se trata De uma pessoa real E ele falou assim Sou professor De física Da UFJF Desde 2006 Doutor Em Física Pelo Centro Brasileiro De Pesquisas Físicas Em 2001 Na área De gravitação Quântica E teoria Quântica De campos No espaço Curvo E mestre Em física Pelo CBPF Em 97 Na área De gravitação Tem um pouco Mais E digo que Não vi Nenhum Erro Nesse vídeo Sim O vídeo Ele está Fisicamente Correto Mas Vai ser O estudante De astronomia Felipe Heim Que vai refutar O vídeo Não é verdade? Então me desculpe Entre duas pessoas Que tem doutorado E estão falando Que está certo E você Prefiro Acreditar Neles dois Isso Comentário Lá no vídeo Dele Tá? Aqui teve um outro Comentário interessante Esse cara aqui Não é inscrito meu Não me segue É seguidor do Heim Olha o que ele fala Oi Heim Sou físico também Não sou terraplanista Acho que o cara Quis dizer Foi que O pêndulo Só poderia ser usado Como prova Definitiva Da rotação Da terra Caso não houvesse Outra forma De demonstração Matemática Tomando a terra Parada Como exemplo Exatamente Leânio Exatamente isso E como o livro Demonstrou Que as duas Análises São equivalentes Então Eles encontraram Uma explicação Sem ser A que usa A rotação Da terra Perfeito É exatamente isso Então Essa seria a conclusão De uma pessoa Honesta Que não está cega Por algum tipo De ideologia Ou militância Que eu penso Que é o caso Do cidadão Heim E aqui teve Um outro comentário Lá no vídeo dele Mas ué Eu dei mais uma Olhada nesse livro Que o Douglas Recomendou E descobri que A conclusão Do autor Do livro É justamente A que o Douglas Se referia no vídeo Que ele fez Do pêndulo de Foucault Onde entrou Em uma equivalência Entre ambos Os modelos Tanto do geocentrismo Quanto do heliocentrismo Então Sinto dizer isso Mas você Não refutou O Douglas Nesse ponto Aí não William Hick Não só nesse ponto Mas em todos os outros Também E inclusive Admiro muito Seu trabalho É seguidor do cara É seguidor do cara Aí o canal Bruno Respondeu aqui O mais engraçado É que apareceu Um monte de doutores Em física Igual o Heim Idolatrando ele Nos comentários E julgando o Douglas Feito hienas Pois é É um gado Completamente louco As pessoas Estão perdendo A capacidade De pensar Entendeu De ter um senso crítico Elas simplesmente Idolatram figuras Seja na política Seja na ciência Também Tá Aí teve um outro comentário Lá no vídeo dele É sério que isso é uma refutação O cara leu Um pedaço De uma página E não entendeu Sequer o contexto Ironia do destino Né Aí veio um comentário Aqui ó Sim Foi refutado Na primeira linha Não precisou Mais do que isso Pra ver como As pessoas Como Douglas Mentem Por dinheiro Aí o cara O Darkfire Mods Respondeu o seguinte Não cara A primeira linha Era a introdução Do assunto Para um cientista Abordar um tema Ele tem que Introduzir o assunto E explicar como funciona Para depois Com base nas premissas Desenvolver argumentos E elaborar Uma abordagem Com provas Ou argumentos Que favoreçam a ideia Que ele está desenvolvendo Exatamente isso Só que o cidadão Aí Raim Não teve a competência Sequer De Continuar lendo O livro Tipo Desce mais uns capítulos E tu vai ver Onde o autor Vai chegar É como Um outro comentário Disse Uma pesquisa Preguiçosa Presunçosa O cidadão Se propõe A refutar Os outros Mas ele não tem O mínimo De conhecimento Do assunto Que ele está Se propondo A refutar Quer refutar A mecânica Relacional Boa sorte Boa sorte Não vai ser Com um videozinho De 3 minutos Que tu vai refutar O trabalho Do André de Assis Você tem que refutar É o André de Assis Não é o Douglas Tá Vamos lá É mais aqui Um NPC KKKKK Não sei se o Douglas É burro Ou se é esperto E engana Seus inscritos Burros KKKKK Aí teve um cara Aqui que respondeu Chamando de burro Alguém que está Com a razão Esse é o mundo Moderno Cara As pessoas Que estão falando A verdade Que estão com a razão Que estão Na honestidade Essas são as pessoas Burras São os negacionistas Não é isso É assim que o mundo Tá Tudo invertido Aí o Felipe Jaime Diz Onde que tá dizendo Que funciona No geocentrismo Deixa de ser otário Seguidor de desonesto Leia o que tu mesmo Escreveu Caralho São modelos Matemáticos Equivalentes O cidadão Aqui Até pouco tempo Atrás Ele nem Concordava com isso Ele dizia Não Não tem nada De equivalência Ele nem Concordava com isso Ele nem sabia O que era Mecânica Relacional Se ele tá Sabendo hoje Um pouquinho Sobre mecânica Relacional Agradeça a mim Que indiquei Pra ele o livro Aí teve o cara Que comentou Você é cego O pêndulo de Foucault Funciona Nos dois modelos Seu animal Burro Se funciona Nos dois modelos Funciona No geocentrismo Aprenda a ler PQP Nem isso você consegue Quer dizer O cara não consegue Perceber que Dois modelos Equivalentes Não se refutam Um modelo Que é equivalente Ao outro Não pode refutar O outro Mas tá difícil Pro cidadão Aí compreender Isso Escrito do Jaime É Realmente Tá lá Tá escrito Ou seja Admitindo O equívoco Do cara Eu nem sei Se é equívoco Ou se é Algo feito Com má intenção Tá Aí mais um NPC O cara tem a pachorra De citar um livro Que refuta O que ele tá Defendendo Falando que Confirma O que ele tá Defendendo Aí vem O gado louco Lê o livro Quando tava bêbado Tu só Talvez só ouviu Falar do livro Meu Deus do céu Cara Meu Deus do céu O cara Quer se gabar De ter doutorado Mas é refutado Pelo próprio livro Que o mesmo Indicou Quer dizer Isso tudo aqui São gados Que foram levados Pro abatedouro Né Porque não consegue Se quer fazer Uma pesquisa Não conseguem Pensar por conta própria Não conseguem Ver O que o outro lado Tá falando Eles tem uma Confiança cega No indivíduo Que leva eles Pro abatedouro Aqui vem uma coisa Interessante Quando eu fiz A live do monarque O Felipe Raim Faz um monte De vídeo Me citando E respondendo A minha live E teve uma live Que ele fez Onde ele me xinga De tudo quanto é nome Filho de não sei o que Me xinga de tudo quanto é nome Eu nunca xinguei ele Tá Por aí tu já percebe Um pouquinho Do caráter do cidadão E Nessa live Ele passa Muitas situações Em que ele não consegue Responder as coisas Ele se enrola muito Tenta pesquisar No google E tal Demora pra responder E passa vergonha O que é que o Raim Faz sobre essa live Ele apaga a live E lança O pretexto De que apagou a live Porque xingou muito Ô Raim Por que você apagou a live Ah Porque eu estava xingando muito Se for verdade E sim Ele xingou muito mesmo Mostrando Uma falta de inteligência emocional Um certo desequilíbrio Emocional Ficar xingando pessoas Assim a torto e a rodo Mas Sinceramente Eu acho que Isso é só um pretexto Eu acho que ele apagou a live Porque ele passa Muita vergonha Na live Aí ele usa Essa justificativa De ter apagado a live Por ter xingado muito Só que o gado Aqui do cidadão Não consegue perceber isso Na verdade Nem passa pela cabeça deles Que o seu Youtuber favorito Talvez seja um cara Desonesto Raim Você privou a live ontem Queria assistir Ele privou Porque disse Que uma galera Achou que tinha xingado Muito na live Onde já se viu isso Ah Vou apagar a live Porque eu xinguei muito Ah Sei Sei Que interessante Bom E aí o tal Raim Ele Usa De algum subterfúgio Para se justificar Quando não for fora de contexto Ele vai dizer É interpretação de texto Você não está sabendo Interpretar o texto Aliás Espero que teus inscritos Prestem atenção Nessa tua print Quando ela diz Que os modelos São equivalentes Isto é Relatividade Aí eu falo aqui O Felipe é tão ignorante Sobre esse assunto Que sequer sabe Que o autor do livro Mecânica Relacional Diz que a relatividade De Einstein Está errada E o Raim Acha que está refutando A coisa Por invocar A relatividade Não cara Você nem sabe Do que você está falando Tá Vamos relembrar tudo Pessoal Respondi Um comentário em live Sobre a sua afirmação De que não há matemática Sobre o pêndulo de Foucault Na terra parada Eu te recomendei Um livro De um físico Que demonstra Matematicamente Que o pêndulo de Foucault Não pode provar A rotação da terra Daí O que tu faz? Um vídeo espantalho Tirando conclusões erradas Sem sequer ter lido A parte do livro Que interessa Depois que percebeu Que o livro diz Exatamente O que afirmei Isso é Que o pêndulo de Foucault Não prova Que a terra gira Tu faz Um outro vídeo No mesmo dia Tentando se justificar Aliás Quem acredita No teu pretexto Por ter apagado a live? Apaga a live Por ter xingado muito? Ou é porque Passaste vergonha Na tua própria live? Deixa de ser ansioso Cara A sua pressa Em refutar os outros Pode te tornar Um mau caráter Tá bom? E é exatamente isso Quer dizer Quando tu se propõe A refutar uma pessoa Se entende que Você tem um conhecimento No mínimo Igual Ou maior Do que aquela pessoa Sobre um determinado assunto Esse não é o caso do Felipe Ele está se propondo A refutar os outros Sem saber o básico Do básico Do assunto Que ele está discutindo Você quer refutar A mecânica relacional? Sem saber O que é mecânica relacional? Você quer refutar O professor André de Assis? Boa sorte Boa sorte Então fica aqui A minha resposta Ao Jaime Bom Eu vou dar uma sugestão Aqui pro cara Eu acho que ele não vai aceitar Mas É uma sugestão Essa treta Que está rolando Ela pode escalar E pode Sair de controle Pode chegar num ponto Que não tem mais retorno Eu acho que ainda Há um retorno Eu acho que a gente Ainda pode cessar fogo Para de citar meu canal Me esquece E eu paro de citar Aqui também Vem aqui um comentário Falando de Felipe Jaime Na live Eu não vou nem ler Nem vou citar o teu nome mais Tá? Eu acho que seria melhor A gente dar um ponto final Nessa treta idiota Agora Esse negócio pode escalar O conflito pode ficar Mais agressivo E Isso não é legal Pode ser desgastante E quem sabe Pode parar até na justiça Por que não? Cara Eu já vi várias Tretas de Youtube E quando elas continuam Nunca Acaba Bem Tá? Tudo bem Você na sua pressa Na sua ansiedade Me xingou de tudo Quanto é nome Apagou a live Fica fazendo thumbnail Ridícula Com meu nome Com minha imagem Vou relevar Tudo isso daí Tô propondo Um cessar fogo Não vou te citar Mais aqui Essa é minha última Resposta ao Jaime No canal inteligentista Não vou poluir Mais meu canal Com conteúdos Raimenianos Tá bom? Agora Se ele continuar E eu acho que ele vai continuar Né? E eu perceber Que tá passando Do ponto Eu vou respondê-lo Num canal secundário Que é o meu canal Intelinerd Tá parado Né? Vou deixar na descrição E no comentário fixado Vou respondê-lo lá Não mais no canal Inteligentista Tá bom? Sugiro parar Mas a gente sabe Como são as pessoas Né? Eu lembro do Nando Moura O Nando Moura Hoje com o Nicolas Tem disputas Até mesmo Na justiça Mas quem acompanha Essa treta Lá do começo Lembra que O Nando Moura Tratava o Nicolas De modo muito cordial É um garoto jovem Ainda tem muito Que aprender Era cordial E o Nicolas também Pô, eu gosto Do conteúdo do Nando Me influenciou bastante Eu lembro disso Eles não eram inimigos Não eram caras Que ficavam Disputando na justiça Quem tem razão Sobre algo Só que Essas tretinhas De Youtube Internet Elas vão inflamando E escalando E o negócio Chegou a um ponto Que parou na justiça Um público Fica atacando o outro E tal Isso é desgastante Eu espero Que essa treta Aqui entre nós Não chegue nesse ponto Por isso eu acho melhor Parar agora Dar um ponto final Agora Tá? Mas eu acho que ele vai continuar Porque ele é muito ansioso Enfim Bom Não conheço O Jaime pessoalmente Como eu já disse Na live lá do Monark Provavelmente deve ser Um cara gente boa Tá? Mas sinceramente Como ele tá conduzindo Essa discussão É difícil Não dizer Pô, esse cara tá cometendo Um mau caratismo Ele tá sendo desonesto Certo? Enfim É isso pessoal Muito obrigado a todos Pela atenção Peço até desculpa A gente que os inscritos Aqui que não querem Mais ver esse tipo De discussão Mas a gente tem que responder Esses ataques Certo? O cara tem um canal De 200 mil inscritos Mais de 400 comentários Me atacando Me ameaçando fisicamente Dizendo que eu tenho Que ser preso A gente tem que Fazer uma resposta Tá? Não vou mais poluir O canal aqui Com esse conteúdo Se eu perceber Que o negócio Tá passando o limite Eu comento No canal IntelliNerd Tá bom? Muito obrigado a todos Pela atenção Forte abraço Fiquem com Deus Em nome de Jesus E tchau E tchau E tchau